Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 minha fé você não leva Sai, 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 todo o poder das trevas Sai, 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 minha fé você não leva Não leva não, não leva não Pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Não leva não, não leva não Pois eu tenho Jesus Cristo dentro do meu coração Caterine vai ter que descer na olaria de Deus Caterine vai ter que descer na olaria de Deus Caterine vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo renovado Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Caterine vai ter que descer na olaria de Deus Seu Zé vai ter que descer na olaria de Deus Seu Zé vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo renovado Sobe como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Na olaria de Deus não falta em mim Vai ter que descer na olaria de Deus Na olaria de Deus não falta em mim Vai ter que descer na olaria de Deus Seu Zé vai ter que descer na olaria de Deus Seu Zé vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo renovado Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Na olaria de Deus não falta em mim Vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo renovado Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo Caterine vai ter que descer na olaria de Deus O Caleb vai ter que descer na olaria de Deus O Caleb vai ter que descer na olaria de Deus Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo renovado Desce como um vaso velho quebrado Sobe como um vaso novo A leosina vai ter que descer na olaria de Deus A leosina vai ter que descer na olaria de Deus A usina vai ter que descer na laria de Deus Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo renovado Desce como um vaso velho quebrado, sobe como um vaso novo